Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? O resultado final. Eu fiz um videozinho, tá? Vocês viram aí, eu fiz um videozinho pequeno mostrando a situação que tava aqui a cozinha, tá, gente? Eu fiz algumas mudancinhas aqui e aí eu vou mostrar pra vocês. Eu não gravei, gente, mostrando, né, detalhe, mostrando a mudança, porque os meus meninos estavam me ajudando, né, e aí eles não gostam de aparecer e aí eu não gravei, né? Porque a pessoa não quer aparecer, a gente não vai nem insistir. Então, eu vou tá mostrando pra vocês como é que ficou aqui a cozinha, tá bom? Eu voltei, aqui tava ficando a minha máquina de lavar, tá, gente? A máquina foi lá pra fora, depois eu mostro vocês. Aí eu voltei aqui com o fogão pra aqui, coloquei o fogão novamente aqui. Aqui eu coloquei os meus temperinhos, tá? Nessa fruteira aqui, coloquei os temperos, tá? As bancadinhas continuou, tá? Tem aquela plantinha ali que eu coloquei ali pra ficar bonitinho. O armarinho continua aqui, tá, gente? Eu ainda não pintei ele, tá? Eu ainda não comprei a tinta pra pintar ele, mas eu vou comprar a tinta por esses dias. Aí a mesa, tá? Continuou aqui do mesmo jeito. Aí aqui, aqui no canto aqui que ficava o fogão, né, eu coloquei essa plantinha aqui no chão. Ali atrás da porta ali, porta velha ali, ficava o... tava ficando o tanquinho, né? Depois eu vou pintar a parede, tem a tinta ali, tô esperando o dia que eu tiver bem pra me pintar. Aí o tanquinho que tava ali foi lá pra fora também. Tem esse pano aqui, gente, porque a gaveta arrancou, tá vendo? As duas gavetas tá ali. Eu não achei dessa pecinha aqui perto pra comprar, eu tenho que ir no centro da cidade pra comprar as pecinhas, tá? Aí o dia que eu for lá no centro da cidade, eu vou comprar os puxador, tá, gente? Porque o meu armário é muito bonito e, né, a gente não pode deixar as coisas da gente se perder assim. Aí aqui, é... porque as gavetas arrancou, tá? Aí eu fui, coloquei esse pano, a de baixo tá ok. Aí eu coloquei esse paninho só pra não ficar esse buraco, não ficar feio aí, mas o meu esposo vai, é... a hora que ele tiver um tempinho, ele vai comprar e vai ver se ele mesmo consegue colocar. Se ele não conseguir, eu vou ter que arrumar alguém, né, algum montador de imóveis pra tá colocando, tá? Mas vai... a gente vai colocar. Aí eu deixei aqui, ficou a vasilha de pão, porque não cabe lá no cantinho do café. Então eu deixei aqui, deixei esses enfeitinhos aqui, aqui é um resto de leite de pó do meu esposo. Aí eu deixei a minha panela, é... de pressão, tá? Aqui. É... deixei esse negocinho aqui, a misteira ficou ali. Aí eu coloquei o microondas aqui, tá? Porque tem tomada ali atrás. Aqui ficou do mesmo jeito, eu só mudei que aqui atrás tinha... É... tinha não, tem a janela, mas a janela não entrava... não entra a... né? Ficava só com a cortina. Então eu fui e fechei ela, né? Eu achei que ficou melhor, deu até mais espaço aqui. Aí pus a geladeira, tá? Que a geladeira era aqui, nesse rumo aonde tá o armário aqui. Os vídeos meus aí pra trás, aí vocês vão ver onde é. Aí ficava aqui onde tá o armário, e o armário ficava aqui, nessa parede aqui de fora a fora. Então nós tiramos ela, colocamos ela aqui, né? Tiramos o armário, colocamos ele aqui e colocamos a geladeira aqui, tá? Aí pus a geladeira aqui, dei uma... surrei algumas coisas pra tirar aquelas coisas, ela já tá bem velhinha, mas, né, tá... pelo menos ela é muito boa pra gelar. Só tá velha, quebrada, enferrujando, mas eu dei uma... uma lixada e tirei um pouco dos ferrujos. Aí aqui eu deixei o cantinho do café, tá? Coloquei a xicrinha ali, só pra dar uma enfeitadinha. Aí deixei aqui as coisinhas do café, tá bom? As duas garrafas, deixei a pipoqueira aqui. Aqui ficou o pote de... de chocolatado. Aqui ficou de biscoito, o outro eu lavei e guardei ele, mas tem biscoito de doce ali, só que não cabe aqui. Pra caber aqui eu vou ter que tirar essa xicrinha daqui, aí eu quis deixar ela aí, tá? Aí, aqui, gente, tem um sem-vergonha ali, ó, escondidinho ali, ó. Betovinho? Betovi? Cadê você, Fih? Ali, ó, gente, ó, a carinha do sem-vergonha de sapeca ali, ó. E é onde eu tô, eles estão. Tem outro saindo ali de baixo, ó. Tá? Tá ajudando a mamãe aqui a mostrar aqui como é que ficou. Aí, aqui, pessoal, eu deixei do mesmo jeito, tá? Eu só, porém, eu tirei a pipoqueira e a panela, porque ficava tudo untuado ali. Esse aqui tá redado pra cá porque eu tava carregando o celular e eu pus o celular aqui em cima. Então, eu tô deixando assim, tá? Fica assim. Aí, eu gostei, gente. Eu gostei do jeito que... É que ficou. A sala, gente, é... Eu não mudei nada nela. A sala tá, ó, do mesmo jeito. Lá tem outro cachorro deitado lá, esperando o pai dele. O pai dele já chegou com o pão e saiu, foi comprar um peixe pra fazer, pra janta. Ele quer comer peixe. Aí, a sala fica do mesmo jeito porque eu não consigo tirar o painel dali pra mudar por causa da esfiação, essas bagunçadas aí. Então, não tem jeito, né? Então, aqui continua do mesmo jeito. Aquilo ali é o pão, tá? Que o meu esposo trouxe. Então, a minha cozinha ficou assim. Eu achei, gente, que ficou mais espaçosa. Eu gostei muito. Gostei muito dela, né? É simples a casinha da gente, mas é bem organizadinha. Uma cerolinha aqui, que o meu menino apanhou no pé ali, tá? E eu deixei ela aqui. Vou tirar os talinhos dela, que eu vou fazer um suco pra janta. Tá? Aí, a lixeira também eu deixo aqui. Então, ficou assim, tá? Ficou assim. É humilde, gente, né? Casa de pobre. É casa de pobre, como diz uma amiga aí que eu acompanho no YouTube, né? Casa de pobre, mas a gente é limpinho, né? É tudo organizadinho, tudo arrumadinho, graças a Deus, né? No momento certo, no tempo certo, Deus nos dá a condição da gente arrumar a casa da gente, né? Então, eu quis mostrar, quis compartilhar com vocês, gente. Eu não gravei mostrando eu arrumar, eu mudando por causa dos meus meninos, tá? Que eu precisava da ajuda deles, eu não posso ficar pegando peso. Eu até ajudei, mas eu não posso ficar pegando peso. Então, eu quis mostrar pra vocês como é que ficou. E eu gostei muito do resultado da minha cozinha, tá, gente? É o lugar do meu barraquinho, da minha casinha que eu mais gosto de ficar, é a minha cozinha, tá? Um dia eu vou ter a cozinha dos sonhos aí, a cozinha do jeito que eu sonho, tá bom? Se for da vontade de Deus, né? Porque tudo é na vontade, na hora do Senhor, né? Não na nossa hora. Então, é isso aí, tá bom? Só quis mostrar pra vocês. Fiquem todos com Deus. Deixa o joinha aí de vocês, tá, gente? Não vou mostrar, porque eu tô toda descabelada, tá? Eu vou tomar um banho agora, já fiz o café, vou tomar um banho, vou tomar um cafezinho e depois eu vou partir pra fazer o jantar. Tá bom? Tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!